Bom, meninas, voltei aqui para dar continuidade ao cabelinho do nosso boneco, aí nós vamos dar continuidade aqui desse ladinho, tá? Então, eu já, eu peguei agora o cabelinho que eu fiz com um ponto maior, uma correntinha a mais, igual esse primeiro aqui que nós começamos a trabalhar, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou vir aqui bem nesse pontinho aqui atrás da orelha, ó, tá? Nesse ponto aqui e vou passar o nosso primeiro ponto, nosso primeiro fio aqui, tá? Agora, nesse ladinho aqui, nós vamos descendo uma carreira por vez, tá? Então, nós vamos fazer aqui, aí eu venho aqui no próximo ponto e já desço uma carreira, tá? No próximo ponto, ó, em vez de eu fazer aqui na mesma carreirinha, eu vou vir aqui na carreira de baixo, era pra mim sair aqui, então, eu entro e saio na de baixo, ó. E vamos fazendo assim até o último, o último pontinho. Eu venho na próxima, entro na mesma carreirinha que eu saí, ó, tá? Na mesma direção e saio na de baixo. Aí eu vou vir aqui na próxima e vou fazer a mesma coisa, vou sair na de baixo, tá? E vou descendo o cabelinho. Entro na próxima, no próximo ponto aqui do cabelinho e saio aqui na carreirinha de baixo. Novamente, ó, vou entrar aqui e sair aqui na carreirinha de baixo, tá? Aí o nosso trabalho desse lado ficou assim. Esse fio aqui, na próxima, na hora que eu vir colocar o próximo fio, próximo cabelo, nós vamos arrematar junto, tá? Agora, nós vamos fazer esse ladinho aqui. Esse lado, ainda falta colocar esse aqui, tá? Que eu não coloquei na videoaula passada. Então, nós vamos colocar agora. Vou passar aqui o meu fio na agulha. Vou vir aqui, ó. Vou contar dois pontinhos pra cá, ó. Um, dois, aqui no terceiro eu vou começar a costurar o cabelinho, tá? Aí eu venho aqui no próximo pontinho. Eu não posso colocar a mão na frente aqui pra vocês verem certinho, fica um pouco difícil. Eu venho aqui no próximo pontinho e eu trabalho na mesma carreirinha, ó. Vou trabalhar dois pontos na mesma carreira, tá? Vamos puxar aqui. Agora, eu venho aqui pra próxima e já vou pra carreira de baixo, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui três pontinhos na carreirinha de baixo, tá? Um, na mesma direção, tá? Um, dois e três. Na mesma direção. Agora, esses que sobraram aqui, nós vamos descer pra carreira de baixo, ó. Eu entro aqui na mesma carreirinha dessa e saio na de baixo. Tá? Novamente, eu venho pra próxima. Aí vai ficar três pontinhos na mesma carreira, tá? Faço mais um pontinho e venho aqui na última. No último ponto e faço o meu último pontinho, tá? Ó, me ficou assim. Esse fiozinho aqui eu vou deixar pra arrematar junto com o próximo. Vou pegar também o maiorzinho, tá? Com o cabelinho, que é um pontinho maior, tá? Uma correntinha maior, ó. E vou passar aqui, igual fizemos do outro lado, tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui o meu fio. Então, agora nós damos continuidade aqui. Eu pego aqui nesse pontinho aqui, ó, em cima da orelhinha, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, bem aqui em cima da orelhinha e vou fazer aqui o meu primeiro pontinho. Eu venho aqui para o segundo e venho aqui na próxima carreirinha, na carreirinha de baixo, tá? Já vamos começar trabalhando na carreirinha de baixo. Aí eu venho para o próximo e vou fazer esse na mesma carreirinha. Vou sair aqui na mesma carreira. Eu tenho que terminar esse daqui na mesma direção desse, tá? Que foi aqui onde eu coloquei meu último pontinho, ó. Então, eu tenho que terminar ele aqui, ó. Vou conseguir descer aqui somente três pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui na mesma direção, ainda vou fazer mais um pontinho aqui na mesma direção. Agora, eu vou descer um ponto, ó. Fiz mais um, vou descer um pontinho aqui. E o próximo vou fazer na mesma direção. Agora, eu vou descer mais um pontinho. Vamos ver aqui se está na mesma direção. Isso. Agora, esses últimos aqui eu vou fazer nesta mesma carreirinha, tá? Então, vamos lá. Na mesma carreira. E esse vai ficar na mesma carreira, nosso último pontinho, tá? Aí, ficou assim. Esse fio aqui, eu vou passar junto com esse, para estar arrematando aqui, tá? Então, nós vamos arrematar este fio. Vou dar dois nozinhos. E eu vou puxar ele aqui para dentro. Vou pegar aqui os dois fios e puxar ele aqui. Vou esconder ele aqui no cabelinho, tá? Então, eu usei esses dois agora, os dois últimos que eu fiz. Eu coloquei aqui no maior, tá? Ó, ficou assim, ó, na mesma direção, tá? Ficou o maior, ó. Daí, nosso cabelinho tá ficando assim. Tá? Agora, nós vamos continuar aqui com o nosso fio, que é o maior. Vamos ver certinho aqui. Deixa eu pegar os dois maiores que eu tenho. Vamos colocar um menor aqui ainda, e depois nós colocamos um maior, tá? Porque senão ele vai ficar carequinha aqui, ó. Vamos colocar aqui mais esse aqui, ó. Tá? Então, nós vamos, então, passar aqui no menor. Vou pegar aqui o meu fio, vou passar na agulha. Venho aqui, ó. Vou pular um, dois, três. Da orelhinha que eu tô contando, tá? Um, dois, três. Aqui no terceiro, eu vou inserir a minha agulha, tá? Ó, coloquei aqui. Assim. Aí, nós vamos descer também esse daqui. Eu venho aqui no primeiro pontinho. E saio aqui, ó, no próximo, na mesma carreirinha, tá? Ó, no próximo ponto. Na mesma carreirinha. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, vou fazer ainda na mesma carreira. Vamos fazer na carreirinha de baixo aqui. Ó, vou fazer ele descendo aqui. Aí, vamos fazer aqui na próxima. Eu faço mais um pra baixo. Aí, agora, eu faço na mesma carreirinha. Então, eu fiz três pontos descendo. E vou fazer aqui, ó, na mesma carreira. Pegar aqui e vou sair aqui, ó, na mesma carreirinha, tá vendo? Ó, e vou no próximo, vou tecer mais um. E agora, esses três aqui, o último, vamos fazer todos na mesma carreira. Um, dois. Puxar um pouquinho aqui o fio. E três. Aí, ficou assim esse cabelinho. Agora, nós vamos vir aqui e fazer a mesma coisa. Vou pegar o que é menor, tá? Vamos pegar aqui o menor. Vou passar o meu fio aqui. E venho aqui, três pontinhos pra baixo, ó. Vamos vir aqui, ó. Um, vou pegar aqui bem da orelhinha. Um, dois, três. Então, nós vamos vir aqui. Vou passar, ó, vou colocar aqui, ó. Vou passar aqui o meu fio. Volto aqui no primeiro pontinho. Vou fazer esse na mesma direção, tá? Vou colocar aqui no primeiro. E vou fazer aqui na mesma direção. Mostra certinho pra vocês, ó. Na mesma direção. Agora, eu pego o próximo e vou fazer na carreira de baixo três vezes. Novamente, vou descer. Mais uma carreirinha. E mais uma carreirinha. E os três últimos pontos eu faço aqui na mesma direção. Uma. Dois. E três. Fiz aqui na mesma direção. E ficou assim, tá? Daí, nós terminamos aqui, ó, na mesma fileirinha, tá? Na mesma carreirinha. Vamos vir aqui e amarrar aqui o nosso fio. Vamos aqui amarrar o nosso fio. E colocar ele aqui pra dentro da cabecinha, tá? Então, vamos aqui pegar o nosso fio e puxar aqui pra dentro. Sempre deixe assim pra amarrar, tá, meninas? Pra dar mais segurança, né? Que o cabelinho não vai soltar. Aí, a gente puxa aqui pra dentro. Agora aqui, nós vamos pôr os dois maiores, tá? Então, esses dois aqui, nós vamos costurar ele assim. Vou ver certinho. Aqui eu tenho... Vou ver quantos pontos eu tenho aqui. Pra ver se dá pra começar um pouquinho pra cá. Vamos ver, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, tem nove pontos. Vamos ver daqui e aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Então, dá pra começar um pontinho pra cá e um pontinho pra cá, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso próximo cabelinho. Vou passar aqui o fio na agulha. Passar certinho aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, um pontinho aqui para dentro, tá? Vamos ver aqui, ó. Tenho aqui esse primeiro pontinho e vou começar aqui, tá? Então, vamos trabalhar assim. Aí, aqui, eu venho, volto aqui no primeiro pontinho, ó. Volto aqui no primeiro. Aí, eu venho aqui e saio no mesmo intervalinho, ó. Aí, eu venho aqui no segundo e saio no mesmo intervalo, na mesma carreirinha ainda, tá? Ó, dois pontos na mesma carreira. Agora, eu vou descer dois pontinhos, tá? Ó, então, vamos descer dois. Aqui, ó. Desci o primeiro, tá vendo? Eu entro na mesma e saio na carreira de baixo, ó. E vou descer mais um. Agora, eu vou fazer mais um na mesma direção, ó. Então, eu pego esse e saio na mesma carreira. Escapou aqui meu fio. Então, eu venho agora e saio na mesma carreira. Dois pontinhos na mesma carreira. Vamos fazer agora, vamos descer mais um. E terminar esses dois aqui na mesma carreirinha. Um. Dois. Terminei aqui, ó, na mesma carreirinha, tá? Esses dois aqui, nós vamos amarrar juntos, tá? Vou puxar esse daqui pra cá. Pra estar amarrando junto aqui. Esses dois ficaram um pouquinho menor, mas não tem problema. Nós vamos amarrar aqui, ó. Vamos dar dois nozinhos, tá? Vamos dar aqui dois nozinhos. E puxar aqui pra dentro da cabecinha, tá? Agora, nós vamos para o próximo também, que é com o maior que eu trabalhei aqui, tá? Então, nós vamos vir aqui, vou passar meu fio novamente. Vou passar certinho aqui. Agora, nós vamos pegar aqui. Eu vou pegar aqui um pontinho aqui pra dentro, ó. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto, ó. Deixa eu aproximar mais. Fazer aqui o meu primeiro pontinho. Volto aqui no mesmo, no primeiro ponto aqui do cabelinho e faço na mesma carreirinha. Agora, no próximo, eu desço, faço na carreira de baixo. E novamente aqui, no próximo fiozinho, venho para a carreira de baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui dois na mesma carreirinha. Um, dois. E na próxima aqui, eu vou descer mais uma carreirinha, ó. E o último aqui. Na mesma carreirinha. Aí, nós fechamos aqui, ó. Vamos fazer um pontinho assim, ó, pra ficar certinho aqui, ó, unido os dois, tá? Então, eu vou passar aqui e sair aqui para dentro. E daí, depois eu venho aqui com o próximo fio pra estar arrematando junto, tá? Vamos deixar ele aqui, ó. Aí, essa costurinha ficou assim, tá? Então, nós fizemos aqui, ó, em volta de todo o cabelinho, tá? Ó, ficou assim, ó, o nosso trabalhinho. E falta agora aqui o meinho, tá? Pra trabalhar o meinho aqui, nós vamos pegar os pequenos agora, tá? Passei aqui o meu fio. Aí, você vai abrir assim, ó, o cabelinho. E nós vamos pôr ele entre os cabelos aqui, ó. Entre esses cabelos aqui, ó. Ó, vamos abrir assim e vamos costurar assim, tá? Aí, vamos rodeando ele aqui, tá? Não precisa fechar tudo certinho, ó. Vamos começar daqui de trás, que eu acho que vai ser mais fácil daqui onde nós paramos. Põe o cabelinho assim, ó. Aí, aqui, ó. Nesse espaço, ó, pra ficar mais um aqui, ó, nós vamos colocar esse, ó, tá? Nós vamos colocar esse aqui, ó. Então, aí, eu venho aqui, ó, vou pegar aqui no meinho desses, ó. Entre o intervalinho aqui, aí você escolhe qual pontinho que você vai pôr, ó. Eu vou pôr no meio, vou um pra cima aqui no meio. Vai sobrar uma carreirinha pra cima e uma pra baixo. Aí, eu vou colocar aqui, ó, nossa agulha. Ó, aí ele vai ficar assim, ó, pra ir tampando os espaços, tá? Agora, eu venho aqui no primeiro pontinho e desço aqui pra carreira de baixo, tá? Aí, agora, eu venho aqui para o próximo. Aí, vocês vão tampando os espaços que vocês têm aí, tá? Vem aqui para o próximo. Eu tô pensando em dar um pontinho aqui, já aproveitar, ó, que eu estou passando aqui com a agulha, pra ele ficar fechadinho aqui, ó. Vamos dar uma fechadinha aqui. Aí, eu volto aqui pra dentro, ó. E continuo costurando esse cabelinho, tá? Ó, dei um pontinho aqui. Aí, nós vamos, vem aqui na mesma direção, ó. Agora, nós vamos só vir na mesma direção e continuar aqui a costura. Venho no próximo. E na mesma direção. Novamente, eu venho aqui no próximo, na mesma direção. E no último pontinho. Ainda esse último pontinho, eu vou sair aqui, ó, pra estar aqui arrematando o fio junto, tá? Coloco dois aqui. E posso estar puxando aqui este fio para dentro. Vamos puxar aqui este fio. Agora, nós vamos aqui para o próximo cabelinho. Vamos passar o nosso fio aqui, ó, na agulha. E agora, nós vamos colocar o próximo aqui, um pouco pra cima desse, tá? Nós vamos colocar aqui. Coloquei aqui, ó, vamos ver certinho. Duas carreiras pra cima, ó. Uma, duas. E nós vamos vir aqui, passa o primeiro fio. Primeira agulha. E daí, vocês podem ir costurando aí pra estar preenchendo. Esse daqui, eu vou fazer tudo na mesma direção. Só que eu quero ver certinho que eu vou dar um pontinho aqui também, tá? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser costurado na mesma direção. Então, vamos lá. Esse, esses vídeos, meninas, do cabelo vai ficar um pouco longo, porque tô fazendo certinho, passo a passo, tá? Já vou dar uma fechadinha aqui pra vocês entenderem certinho como que eu fiz, tá? Vamos fechar aqui, ó. Dei um pontinho pra ele ficar certinho. Aí, eu volto aqui pra dar continuidade aqui, costurando na cabecinha. Aí, como eu mostro ponto a ponto, daí fica um pouco longo. Mas, pelo menos, vocês não ficam com dúvidas. Ele fica bem explicadinho, tá? E daqui, o nosso último pontinho. Vamos pôr na mesma direção. Agora, nós vamos passar aqui e daí eu venho por aqui pra cima com o próximo pra estar costurando junto. Ó, aí tá ficando assim, ó. Tá? Tá fechando aqui o cabelinho. Vamos pegar aqui o nosso próximo cabelinho. Já passei aqui o fio. Aqui na agulha. E vamos vir aqui, ó. Um pontinho pra baixo desse, tá? Descer aqui um pontinho e vamos costurar aqui esse próximo cabelinho, tá? Aí, eu venho aqui no primeiro pontinho e vamos costurar aqui na mesma direção. Vem para o próximo. Aí, já vamos ver aqui pra gente dar uma fechadinha aqui também, ó. Vou tirar aqui a minha agulha. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vamos ver certinho aqui e passar um pontinho aqui pra ficar seguro o cabelo, tá? Vou ficar abrindo toda hora. Passei aqui, ó, tá? Aí, agora eu deito ele aqui para baixo e continuo aqui na costura do cabelinho, tá? Até finalizar aqui o último pontinho. Vamos aqui no próximo. Venho aqui, esse aqui eu vou ter que fazer pra cima, ó. Porque como eu fiquei sem espaço ali no de baixo, não dá mais pra colocar. Então, nós vamos terminar de costurar ele aqui nesse vãozinho, tá vendo? Aí, se você tiver que fazer alguma adaptação aí, não tem problema, tá? Porque vai ficar escondidinho o cabelinho, não vai dar pra ver no meinho, tá? Aí, esse último pontinho eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui o meu último pontinho e já vou sair pra cá. E aqui, eu vou estar arrematando junto com esse fio. Vamos sair ali no mesmo intervalinho pra estar arrematando aqui. Vamos puxar aqui o nosso cabelinho pra dentro. Deixa eu botar mais perto aqui. Vamos colocar tudo para dentro aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando, ó, o cabelo. Tá ficando assim, ó, tá? Espero que vocês estejam gostando aqui da nossa videoaula, tá? E eu estou gostando do resultado, porque eu não sabia como que eu ia costurar o cabelinho. Daí, eu fui fazendo aqui e foi ficando do jeito que eu imaginei. Então, vamos pegar aqui o próximo fio. Peguei aqui o meu próximo fio, vamos passar aqui na agulha. E vamos ver o próximo local que nós vamos colocar. Vamos pôr aqui pra fechar esse espaço, tá vendo? Aí, você vai encaixando pra ir fechando os espaços, ó. E esse eu vou colocar aqui, ó. Então, aí, eu vejo certinho onde eu vou colocar, ó. Pra ficar a melhor direção, tá? E aí, esse daqui depois eu vou fechar esses dois juntos também, ó. Aí, eu venho aqui, seguro ele assim, ó. Então, abro o restante do cabelinho e passo esse aqui, tá? Então, nós vamos fazendo assim. Você vai vendo aí certinho qual que é o melhor local aí pra você estar colocando o seu, tá bom? Vem aqui para o próximo. Esse eu vou fazer tudo na mesma direção, tá? Pra ele ficar retinho. Vem aqui no próximo. Espero que vocês estejam compreendendo, tá? Aí, a maneira que nós... Que vamos fazer, que eu estou fazendo aqui, tá? Que não fique nenhuma dúvida. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que eu estarei respondendo, tá? Então, nós vamos passar aqui, ó. Pra ficar certinho aqui, juntinho esses dois. Falando com vocês, aí eu vou costurando aqui. Então, eu espero que fiquem aí também do jeito que vocês imaginaram. Que, na verdade, eu nem... Eu não queria fazer ele. Mas o meu sobrinho pediu, aí não teve jeito, né? Porque sem receita é muito difícil. Minha falta dois pontinhos aqui. Escapou aqui o meu fio. E esse aqui é o que eu estou fazendo a costura reta, tá? Não estou pulando, descendo nenhum pontinho, tá? Então, vamos continuar aqui. Aí, venho aqui para o próximo. E faço aqui o meu fio. E venho aqui para o último. Vou deixar esse aqui. Depois eu vou estar arrematando com o próximo, ó. Daí, está ficando assim, ó. Tá? Esse aqui ficou assim de ladinho, ó. E esse está fechando aqui o coquinho dele, tá? Vamos colocar um aqui agora, ó. Vou fechar um aqui, ó. Para fechar esse espaço. Então, aqui eu vou pegar o meu próximo. Vou estar fechando aqui. Ó. Aí, você vê novamente assim, ó. Você coloca primeiro o cabelinho na direção que você acha que vai ficar melhor, ó. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Tá? Tá ficando certinho. Tá tampando aqui os meinhos, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó. Então, essa direção ficou boa. Então, eu venho aqui, ó. No próximo pontinho. Ó. No primeiro pontinho. E vou fazer também aqui uma costura reta, tá? Vamos fazer aqui uma costura reta aqui. Vamos fazer aqui a nossa costurinha. Vem aqui para o próximo. Para o próximo. E para o próximo. Faltou o último pontinho aqui. Vou passar aqui. Já vou inserir a minha agulha, como escapou. Vou sair aqui para cima. Depois, eu puxo aquele outro ponto ali. Para a gente estar costurando, amarrando junto aqueles dois, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vou passar aqui o meu fio. Vou sair aqui em cima. Ó. Ficou assim. Tá? Essa aqui é a parte de trás do cabelinho. Tá? Aí, eu vou deixar para a próxima videoaula para estar preenchendo aqui em cima, tá? Eu já usei todos desse aqui que eu tinha falado. Eu não lembro quantos que eu tinha feito. Depois, eu vou contar certinho para falar para vocês, tá? Eu sei que do grande foram cinco. Quatro aqui na parte de trás e esse aqui. Aí, depois eu vou... Vou vir aqui, ó. Eu tenho um aqui que ficou curto, que não vai dar para me costurar. Aí, nós vamos estar colocando assim, ó. Tá? Ó. No meinho também. Esse vai ficar em pezinho. A gente vai costurar aqui, ó. Tá? E nós vamos costurando aqui. Então, só falta essa parte aqui para terminarmos o nosso cabelinho, tá? Aí, o nosso trabalho está ficando assim, ó. Espero que vocês estejam gostando. Obrigado por assistir os meus vídeos. Aloha, ernst. Tá? Tchau. Tchau.